Um dos veículos envolvidos na batida só parou a alguns metros de distância e com as rodas para cima O acidente foi no cruzamento da avenida Olegário Maciel com a rua Tapuios, no bairro Vigilato Pereira Segundo os envolvidos no acidente, também as testemunhas que viram tudo o que aconteceu a motorista do carro Prata seguia aqui pela Olegário Maciel quando foi surpreendida pelo outro veículo, o branco que acabou batendo e depois capotou Situação aparentemente grave, um veículo spin capotado com o teto voltado para o solo e um Gol parado aqui no meio do cruzamento Então havia um casal dentro do carro Spin aguardando o socorro dos bombeiros e uma condutora apenas, uma pessoa apenas dentro do Gol Testemunhas relataram que o Gol estava subindo na rua Olegário Maciel que é via preferencial e de repente o veículo spin que trafegava pela rua Tapuios avançou a parada obrigatória Três pessoas precisaram ser socorridas pelo corpo de bombeiros Felizmente tiveram apenas ferimentos leves Nós retiramos a vítima do veículo que estava capotado Não foi necessário o desencarceramento do veículo Essa vítima tinha uma vítima mais com problemas no membro superior direito e consciente, todas as três conscientes e orientadas Obrigada! Obrigada! Obrigado.